Gente, olha o que vai virar vaso hoje! Que coisa linda! Ela tem um metro de comprimento e olha a textura! Pessoal, então tá aqui minha casca já furada, eu vou tratar dela agora, vou passar seladora, duas de mãos, passa a primeira, depois de uma hora segunda e depois eu vou envernizar. Então, primeiramente, a seladora para proteger. Bom, agora eu vou passar a seladora na parte de trás para poder montar nosso arranjo. Bem, chegou a hora então de fazer a montagem do arranjo. Como se trata de uma casca assim, muito grande, mais de um metro, aí eu vou colocar esses chuchinhos de fibra de coco para segurar mais o substrato. Coloquei uma camada de esfagno e agora estamos grampeando com um grampeador de parede. Bem, tá terminado aqui o nosso vaso. É esse verde aí porque nós pegamos pedacinhos aí para o que tinha em casa de EVA, para proteger o fundo atrás, o substrato. E aqui estão as suculentas que eu separei para escolher qual delas eu vou colocar aí no nosso arranjo. Olha só, olha só, cada uma mais linda que a outra e a gente vai ver quais vamos colocar. Experimentando as plantinhas, cada um no espaço e achei que dessa forma vai ficar bacana. Então, agora vou ao plantio. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. E aí está pronto o nosso arranjo. Eu achei que ficou muito lindo, um arranjo gigante. Por uns dias ele tem que ficar nessa posição deitada, só vou levantar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhada. depois de um arranjo que ficou assim, eu fiquei apaixonada por ele. gigante, muito lindo. E se vocês gostaram, convido vocês aí para se inscrever no nosso canal, que dê o seu joinha e muito obrigada. Fiquem com Deus. E aí E aqui está o nosso arranjo. Olha que coisa mais linda. E aí E aí E aí E aí E aí